Bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo pro nosso canal Meus amores, acordei hoje Bem cedo Dormi ontem bem tarde Porque eu editei todo o vídeo que vocês assistiram E postei pra vocês, né? Poder liberar a memória do celular Poder começar esse outro vídeo E meus amores, olha só A mana que eu tava falando pra vocês no outro vídeo Que ela quase não aparece por aqui É essa aqui, ó, Angélica E de falar a verdade pra vocês aqui, meus amores Você acredita que E Vanusa, igual eu falei pra vocês Que é minha irmã Vanusa, mãe do Noah Ela tá lá na casa da sogra dela E também A minha outra irmã, que é a Sonia Que eu vou direto nos eventos lá em festa na casa dela Também já tá por aqui Ela e minha sobrinha E meu cunhado Entendeu? Tem uma galera por aqui Daqui a pouco minha filhota chega Meu filho também chega E é isso, meus amores Igual vocês viram Gato Marido foi pegar uns peixes Mas meu cunhado E meu outro cunhado também tá aqui Que é o esposo dela Tem uma gangue por aqui, meus amores O marido da minha mãe também tá por aqui E é isso Daqui a pouco eu vou virar E mostrar a galera pra vocês por aqui E falar Igual eu já falei pra vocês Quando é dia de comer lança por aqui Que você já sabe, né? Que o foco é grande E eu quase não consigo gravar nada Pra vocês da comer lança assim Eu fazendo, sabe, meus amores? Mas é isso Eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês De cada coisa hoje por aqui Eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês A SADO RÉI NOS SEGUES A SADO RÉI NOS SEGUES Cadê uma mulher que eu levo? Não tem que esquecer da SADO RÉI NOS SEGUES Essa dona não segue Não tem que esquecer da SADO RÉI NOS SEGUES Rasga o peixe Delícia Tenho certeza que vai pro YouTube Vai, mãe O peixe tá gostoso? Tá gostoso Ó, fone de sal Delicioso Esse bem aqui eu temperei, ó Ó o retalho Que o retalho Ai, meu Deus Tem o quê? Achou, né? Peguei um garfo ali E bota um... Ei, mãe É isso Ó, mãe Delicioso Por aqui Hum, vai ficar menos Vai ficar menos Cabeça Só tem com tupi Vou ver se o leu do Acha O moho E aí eu trago pra ver E a boia tá feita por aqui Olha só, minhas vidas Arroz tá por aqui feito Já é onze e pouco Tá na hora da boia Aqui temos outra panela de arroz Aqui, minhas vidas O feijãozão Olha só que delícia Desligar, né? Desligar a água E... Olha só pra cá A turma Gato marido Igual eu falei pra vocês Minhas vidas Que... Dia de comer lança por aqui Já se viu, né? Não gravei Praticamente Nada mesmo Nada Não gravei Nada De ir fazendo comida por aqui Nada Esse é o desespero Porque quando Minha família chega por aqui A gente vai jogar Conversa fora Vai conversar Eu esqueço de gravar Fazendo a comida Gente do céu E aí eu tirei hoje mais o dia Foi só pra conversar E mostrar Assim pra vocês Parte por parte Das coisas E é isso Ainda continuo Meia rouca por aqui E vou mostrar pra vocês Por aqui na geladeira A gente tem Suco geladinho Olha só Suco de caju Suco de maracujá Tem refrigerante lá Atrás Aí na parte de baixo Aí na parte de baixo Depois eu mostro pra vocês Tem purê e salada Já já, mano Já já Só gosto da cabeça Só gosto da cabeça Gosto da cabeça Tô indo Vai com a farinha Tô indo Tô indo Ai meu Deus do céu E por aqui Meus amores Tá todo mundo Comendo peixe Todo mundo comendo peixe A comida que é boa Nada O pessoal só tava no peixe Depois a gente come A comida pura Vai Quem vai orar Por alimento Chama a galera Pra gente orar Por alimento Pra gente comer Ah, eu vou pegar As cordas da geladeira Pra rebotar aqui Pra gente comer Para aí Deixa eu mostrar tudo pra cá Né, comilância Meu Deus, muito obrigado Senhor Por esse momento especial Com a minha família Que esse momento Possa se repetir Por muitas e muitas vezes Que o Senhor Seja o centro Da nossa vida Te amamos Senhor Te amamos Te amamos Continue aqui Pai Pois nessa manhã Senhor Tu és o nosso Candidado de honra Pai Em nome de Jesus Pai Abençoe esse alimento Que não vem fazer Nenhum tipo de mal Pai Em nome de Jesus Abençoe também Senhor A mesa da viúva e do álcool É o que nós pedimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E amada Igreja Amém Bora Deixa eu mostrar aqui Pra vocês O purê E a salada Deliciosa E a turma Tá por aqui já No peixe Comendo E é isso meus amores Vamos que vamos comer por aqui Tem um burcinho assado Um burcinho assado Aí não engorda E é isso meus amores 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 Conversa ali Conversa após almoço Aqui E o galo cantando No você é flamenguista Você é flamenguista Flamengo Você não é são paulino Você é flamenguista Meus amores Ignorem A bagunça Lá atrás Ó a pia de roupa A gatinha tá lavando As roupas dela por aqui Depois eu vou lavar Aquelas dali É isso meus amores É outro dia por aqui E olha só Já por aqui Acho que é umas 3 horas Eu acho Se eu não me engano Só por aqui Tomando açaí Igual vocês viram Aí no vídeo Sim Realmente Eu não gravei Foi nada Me sentei aqui Com mãe Com minha turma E ó Metendo um pouco Pra conversar Conversando bastante Por aqui Mãe demora Vim aqui Minha mãe demorou Demais Pra vir aqui Dessa vez Sabe Aí como ela veio A gente foi Pra conversar Os plantava De vir só ela E a E a minha irmã Caçula Sabe Aqui quase vocês Não vê no vídeo Por aqui Só ela Mas só que aí Minhas outras irmãs Quando mãe Vem pra cá Elas endói De tudo Pra querer vir Sabe Tudo no monte Ela falei Pode vir Pode vir Que eu tô esperando vocês Aí veio tudo Aqui achei que foi bom A gente foi Conversou Foi da lava Comeu bastante Foi maravilhoso E Deus Sabe Todas as coisas Sabe Minha irmã Veio de Altamira Junto com a mãe Elas tudinho Se viraram Por aqui Sabe Elas fez a comida Eu tava morrendo De dor de cólica Sabe Todo aquele dia E graças a Deus Elas que fez a comida Por aqui Eu fiquei só Na maré Na maré mansa Minha sobrinha Quando vem pra cá Coitada Se laço Trabalha pra caramba E elas se viraram Por aqui E eu nem pra gravar Prestei Tanta dor de cólica Que eu tava Sabe Empolgada Aqui só no outro vídeo Fazendo eu Que ia gravar tudinho Não gravei foi nada Até o meu filho E vocês viram aí Que eu botei ele Pra gravar um pouco A gente sentado Pra ir conversando Mas Foi isso meus amores Esse foi o vídeo Entendeu Se vocês gostaram Deixa like Deixe já Peço perdão Por eu não ter gravado Aquilo que vocês esperavam Que eu ia mostrar Tantos detalhes Não mostrei quase nada Tentei mostrar Mas só que A pessoa aqui Tava da QG E aqueles peixes Que vocês viram O gato marido Ele foi lá no meu tio De novo Jogou uma tarrafa Mas meus cunhados E pescaram E a gente comer por aqui E foi isso Se eu lembrar De alguma coisa Que eu não falei Pra vocês No decorrer dos outros vídeos Eu falo Desse final de semana Sabe Eu falo tudo Que a gente pensou E fez Que eu esqueci De falar Que eu sou assim Esquecido Sabe Que a pessoa aqui Não faz roteiro Não Vocês sabem Que minha vida é doida É bagunçada E é isso Já convido Eu convido vocês Pra comer açaí Olha só A perfeição Por aqui Eu tô comendo Com açúcar e farinha Gente Essa aí Essa aí É abeia É abeia Viu gente Não é mosca Não É abeia E não é que a bandida Caiu dentro do meu açaí Ô cretina Olha só Vou meter o dedo Porque o açaí É meu mesmo Olha só Uma beca Caiu dentro do meu açaí Mas também Eu vou beber Se eu sair só de mal Que eu tô Gostosa E é isso meus amores Olha só meu açaí Igual eu falei pra vocês Ó Minha filhota tá por ali Lavando roupa E olha só Gente Falar a verdade Ó Falar uma coisa pra vocês aqui A Minhas irmãs Minha sobrinha Mãe Lavou tanta louça Tanta louça Ontem por aqui Mas olha Eu lavei hoje Catei todas as formas Todas as panelas sujas Aqui do fogão de lenha Hoje Lavei tudo por aqui Gente Olha lá em cima do fogão de lenha Tá o álcool Tá o vinagre Tá o sabão em pó Que boa Todos os preparados ali Porque eu tava Colocando os meus paninhos de prato De molho aqui dentro Ó Tá vendo só minha vida Fiz uma mistura Bem das bravas Sabe E coloquei aqui Aqui dentro dessa bacia Minhas paninhas de prato Sabe Pra dar uma limpada Do fogão de lenha Porque fogão de lenha é bom Mas também um bichão de carne As coisas por aqui Viu Se não ficar de olho E é isso meus amores Estou conversando aqui A princesa nem tá ouvindo vocês Tá com fone de ouvido lá Tá nem Nem tinha um pra vocês por aqui Mas é isso Deixa eu comer E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau 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 Tchau